Vem no swing da viola Liga a spa Tô chegando viu Viola, viola A violinha do swing Atenção novinhas Todo mundo vai fazer o movimento comigo hein Se prepara Coisa mais linda Vem aqui, vem aqui, vem Todo mundo tá fazendo o movimento que é assim É um tal de Tom Tom Tomi 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 Mas ela aqui com o bumbum no chão Tom Tomi Tom Tomi Tom Tomi Tom Tomi Tom Tom Tomi Tom 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 Tomi Tome, come, come Tome, come Vai dar lá, aqui, com bubom Prepara, novinha Vai, rebola esse bubom Rebola, rebola, rebola Ai, que delícia Todo mundo tá fazendo Que que é no chão, velho? Todo mundo tá fazendo o movimento, que assim? É um tal de tom, tom Tome, come, come, come E é um tal Vai Tome, come, 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 come Tome, 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 tome chão, tome, 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 tome chão Tome, 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 tome Hoje vou ver em casa, no meu WhatsApp, a mulherada chama pra ir pra balada Eu já tô no clima, tô comendo água Tô com meu paredão, o grave tá batendo, a novinha sobe e a novinha desce Todo mundo tá fazendo um golpe, mas não é assim É um tal de tom, tom, tome, 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 tome Mas ela aqui com o bubô do chão Tome, toto, tome, toto, tome Mas ela aqui com o bumbu no chão Tome, 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 tome Mas ela aqui com o bumbu no chão Tome, toto, tome, tome, tome Tome, 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 tome Dão vem! E hoje vou perir dessa no meu WhatsApp E as meninas chamam pra ir pra balada Eu já tô com o clima, tô comendo água Não tá comendo Eu tô com meu paredão, grave e solba Até a novinha sobe e as novinhas descem Todo mundo tá fazendo um movimento que é assim É um tal de tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom Tomi-tom-tom-tom-tom-tom Faz a maquete com o bumbum do chão Tomi-tom-tom-tom-tom-tom-tom Faz a maquete com o bumbum do chão Tomi-tom-tom-tom-tom-tom Tome, 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 faz a laquei com o bumbum no chão Tome, 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 tome Tome na vinha, que quer ser o bumbum? Que quer ser o bumbum? DJ Tome a violinha, a violinha do swing do conigas Vai, vai, vai Vem, na vinha Todo mundo tá fazendo um movimento que é assim Mas ela tinca o bumeno no chão Tome, 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 tome Vem no suído a viola Niga a vibó Tô chegando viu Viola, viola, a violinha do Swing Liga a chupa Simbora, marmota da bexiga lixa Venha na batidinha do verão, venha Essa é pra fazer você dançar bem gostoso, bem devagar Viola, viola, é fuleiragem ela mexendo É fuleiragem ela descendo É fuleiragem ela subindo E é fuleiragem ela querendo A batidinha do arrocha, oh, a batidinha do arrocha, oh, oh A batidinha do arrocha, oh, a batidinha do arrocha E ela quer dançar, oh, a batidinha do arrocha Oh, a batidinha do arrocha, oh, a batidinha do arrocha, oh, bem O cara no carro abre a mala e bota o som Ela irritada fica pedindo pra ele mudar Ele pirraça e aumenta mais o som E ela se volta, pede o CD e manda ele botar A batidinha do arrocha, oh, a batidinha do arrocha, oh Oh, a batidinha do arrocha, oh, a batidinha do arrocha, oh, e ela quer dançar, oh, a batidinha do arrocha, oh, a batidinha do arrocha, oh, também E esse swing você vai gostar, vai mexer, não vai parar A turma da viola veio pra mostrar pra você Esse swing você vai gostar, vai mexer, não vai parar A turma da viola veio pra mostrar pra você A batidinha do arrocha, oh, a batidinha do arrocha, oh, a batidinha do arrocha, oh, e ela quer dançar, oh, a batidinha do arrocha, oh, a batidinha do arrocha, oh, e ela quer dançar, oh, a batidinha do arrocha, 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 oh, a batidinha do arro A batidinha do arrocha, tão vendo É fuleiragem, ela mexendo É fuleiragem, ela descendo E é fuleiragem, ela subindo E é fuleiragem, ela querendo A batidinha do arrocha, a batidinha do arrocha A batidinha do arrocha, a batidinha do arrocha E ela quer dançar E nesse swing você vai dançar, vai mexer e não vai parar A turma da viola veio pra mostrar pra você Nesse swing você vai dançar, vai mexer e não vai parar A turma da viola veio pra mostrar pra você A batidinha do arrocha E ela quer dançar A batidinha do arrocha E ela quer dançar A batidinha do arrocha E ela quer dançar A batidinha do arrocha, a batidinha do arrocha, a batidinha do arrocha, a batidinha do arrocha, Viola! Aí, nega! Esse é o Liga As Pá e o Swing da Viola, viu? A moda agora do Mabitou! Simbora! Hoje eu tô com o crime, vou beber até cair, eu não tenho essa liberdade, então hoje eu vou curtir a mulherada que tá solteira, pode vir que eu tô portando, aproveite que eu tô lindo, porque hoje eu tô pagando, tô pagando, tô pagando, o isque com o Red Bull, e essa novinha quer, ela quer tomar vidu! Tô pagando, tô pagando, o isque com o Red Bull, e essa novinha quer, ela quer tomar vidu! Uh, 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 ela quer tomar vidu! Uh, 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 ela quer tomar vidu! Ela quer tomar pitum Ela quer tomar pitum Ela quer tomar pitum Ela quer tomar pitum Viola! Vem, vem do swing da viola Liga as mães do swing da viola Hoje eu tô pro crime, vou ter pé até cair Eu não tenho essa liberdade, então hoje eu vou curtir A mulher na guitarra soubeia, pode vir que eu tô portando Aproveite que eu tô lindo, porque hoje eu tô Tô, 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 o isquim é de pitum E essa novinha quer, ela quer tomar pitum Tô pagando, tô pagando, o isquim é de pitum E essa novinha, ela só quer tomar pitum Uh, 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 ela quer tomar pitum Uh, 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 ela quer tomar pitum Uh, 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 ela quer tomar pitum Vem, 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 E essa vai fazer você pirar com a gente E essa vai fazer você dançar com a gente Sou eu que tô mandando, você que vai fazer Sou eu que tô mandando, você tem que dançar Só tô me cuidando senão você pode errar No passinho, no passinho, no pezinho do pezinho Sou eu que tô mandando, você que vai fazer Sou eu que tô mandando, você tem que dançar Só tô me cuidando senão você pode errar No passinho, no passinho, no pezinho No passinho, no passinho, no pezinho No passinho, no passinho, no pézinho, no pézinho No passinho, no passinho, no pézinho Só tome cuidado, senão você pode recar No passinho, no passinho, no pézinho No passinho, no passinho, no pezinho, no pezinho No passinho, no passinho, no pezinho, no pezinho No passinho, no passinho, no pezinho Jucu! Olha a viola, ê! Liga de pé, degrauda! Olha a turquinha da viola, turquinha da viola E essa paz faz sem você virar comigo E essa vai fazer você dançar comigo Sou eu que tô mandando, você que vai fazer Sou eu que tô mandando, você tem que dançar Só tome cuidado, senão você pode errar No passinho, no passinho, no pezinho, no pezinho No passinho, no passinho, no pezinho, no pezinho No passinho, no passinho, no pezinho, no pezinho No passinho, no passinho, no pezinho Sou eu que tô mandando, você tem que fazer Sou eu que tô mandando, você tem que dançar Só tome cuidado, senão você pode enganar Vê no passinho, entale, joga no passinho No passinho, no passinho, no pezinho, no pé No passinho, no passinho, no pezinho, no pezinho No passinho, no pazinho, no pé Vem todo mundo com a gente aqui, ó Todo mundo vai, todo mundo vai Todo mundo vai, todo mundo vai Só tome cuidado, senão você pode enganar No passinho, no pezinho, no passinho, no pezinho Vê no passinho, no passinho, no pazinho, no pezinho No passinho, no passinho, no pezinho No pezinho, no pezinho, no passinho, no passinho, no pezinho Vê no passinho, no pezinho, no pezinho, no pezinho, no pezinho, no pezinho Só tome cuidado, senão você pode enganar No passinho Atenção, atenção, atenção mulheres Essa vai pra todas as mulheres independente do meu Brasil É Lê Gaspar e o swing da viola Vou mandar assim, ó Homem de verdade não fica de vai e vem E sabe respeitar a pela mulher que tem Não fica aí falando, defamando ela na rua Quer cedivar as mulheres, não dá conta nem de uma Quer cedivar as mulheres, não dá conta nem de uma Eu vou mandar o papo, se ligue aí meu bem Se os homens vão trair, a mulher vai também Se os homens vão trair, a mulher vai também Mulher não trai, mulher se finga Mulher não trai, mulher se finga Mulher não trai, mulher se finga Mulher não trai, vem, vem, liga as pá Homem de verdade não fica de vai e vem E sabe respeitar a pela mulher que tem Não fica reclamando, defamando ela na rua Quer cedivar as mulheres, não dá conta nem de uma Quer cedivar as mulheres, não dá conta nem de uma Olha que eu vou mandar o papo, se ligue aí meu bem Se os homens vão trair, a mulher vai também Se os homens vão trair, a mulher vai também Se os homens vão trair, a mulher vai também Se os homens, eu vou mandar assim ó A mulher vai também, mulher não trai, vai Mulher se finga, mulher não trai, mulher se finga Mulher não trai, mulher se finga Se segure, negão, o bispo vai pegar por seu lado Mulher não trai, mulher se finga Esse é o Ligaspa e o swing da viola E era o swing da viola, swing da viola, swing da viola Jogou, vem! Ligaspa Ei, marmota da bexiga lixa Se liga, hein! Viola, viola É o swing da viola É o Ligaspa e o swing da viola Pare de graça, neguinha Tô de boa na lagoa Solteiro curtindo a vida Se tu quer ficar comigo Pegue sua senha e entra na fila Quando eu chego, tu me olha Fingindo que eu sou ralé O azar é todo seu Porque no meu bolso eu tenho o que tu quer Eu não corro pra trás de ninguém Sou pegador profissional Se se apaixonar por mim Eu saio de cena na cara de pau Mas sentou uma gatinha Daquele jeitinho Não tive saída Ela avalou meu coração Já mudei o meu jeito Não sou mais parrindo Pedi um casamento Mas ela insiste em dizer não Pare de graça, menina Deixe de onda, mulher Eu sei que tu quer o pretinho Quero, quero, quero Pare de graça, menina Deixe de onda, mulher Eu sei que tu quer o pretinho Sem preconceito, sem confusão O pretinho tá chegando todo cheiroso E eu sei que você quer, vem neguinha Venha branquinha, venha morena, venha lourinha Tô de boa na lagoa, só tenho o curtir da vida Se tu quer ficar comigo, pegue sua senha e entra na fila Quando eu chego tu me olha, fingindo que eu sou ralé O azar é todo seu, porque no meu bolso eu tenho o que tu quer Eu não corro atrás de ninguém, sou pegador profissional Se tá pra chamar por mim, tá eu descendo na cara de pau Mas ficou a gatinha daquele jeitinho, não tive saída Ela abalou meu coração Já mudei o meu jeito, não sou mais barrento Pedi casamento, mas ela insiste em dizer não Pare de graça menina, deixe de onda mulher Eu sei que tu quer o bretinho, quer, quer, quer Pare de graça menina, deixe de onda mulher Eu sei que tu quer o bretinho, quer, 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 quer Quer, 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 quer Sua tua aula é minha, esse eu já lambo zezodinha Pegou reta pra minha Sua tua aula é minha, esse eu já lambo zezodinha Pegou reta pra minha Pegou reta pra minha Toma cuidado, viu? E a sua atual pode ser a minha ex Viola! Swing na viola! Tá se achando o melhor, tá pensando que é o cara Mas não passa de um menino, tu pra mim é o piada Tá se achando o melhor, tá pensando que é o cara Mas não passa de um menino, tu pra mim é o piada Tu é, tu é minha, esse eu já lamo você todinha Pegou rapa minha, pegou rapa minha Pegou rapa minha, pegou rapa minha Pegou rapa minha, pegou rapa minha Pegou rapa minha Pegou rapa minha Viola, Viola, Swig da Viola É o Ligaspa, viu? Toma cuidado, você tá andando de mão dada, pode ser minha ex, viu? A sua atual Vem no Swig da Viola Ela mexe com a bunda ao som do solinho É o Ligaspa, Swig da Viola Ela mexe com a bunda ao som do solinho Vem que tem, vem que tem, vem que tem Ela mexe com a bunda ao som do solinho Ela mexe com a bunda ao som do solinho Todo mundo tá gostando de fazer o movimento É sucesso, é moral, o povo gosta é lançamento E o Ligaspa, tá lançando o toque que é sensação Estourado na balada e também no paredão Ela mexe com a bunda ao som do solinho Vem, vem Ela mexe com a bunda ao som do solinho Mas ela mexe com a bunda, vai Olha o Ligaspa, Swig da Viola E todo mundo tá gostando de fazer o movimento É sucesso, é moral, o povo gosta é lançamento Ligaspa, tá lançando o toque que é sensação Estourado na balada e também no paredão Mexe com a bunda ao som do solinho Ela mexe com a bunda ao som do solinho É o Ligaspa, faz um surinho da Viola Ela mexe com a bunda ao som do solinho Ao som do solinho Mas ela mexe com a bunda ao som do solinho É o som do solinho do Coringa Alô Coringa É pra tudo, Daniel E o Swig da Biola Vendo a pegada do Negão, mamãe Ele tira a onda de play, gozinho Tá bancando a mina, tá pagando tudo de um Ele tira a onda só porque tem grana Mas mulher quietada gosta de um na cama Quando chega a noite, ela liga pra mim Sabe que o Negão é quem te faz feliz E eu não sou brinquedo não, não vou negar Hoje lá em casa o barracão vai balançar Quem disse que mulher quietada gosta de ostentação Ela gosta mesmo é da pegada do Negão Disse que mulher quietada gosta de ostentação Ela gosta mesmo é da pegada do Negão Isso sim, é ostentação É na pegada que vai pegar, é na pegada, não liga esse bar Isso sim, negão da ostentação, vai! E ele tira a onda de playboyzinho Tá bancando a mina, tá pagando tudinho E ele tira a onda só porque tem grana Mas mulher quietada gosta de um minacama Todo safadinho, quando chega a noite ela liga para mim Sabe que o negão é quem te faz feliz E eu não sou brinquedo, não vou negar Hoje lá em casa o barracão vai balançar Quem disse que mulher quietada gosta de ostentação Ela gosta mesmo é da pegada do negão Quem disse que mulher quietada gosta de ostentação Ela gosta mesmo é da pegada do negão É na pegada do negão É na pegada do negão Isso sim, é ostentação É na pegada do negão Isso sim, é ostentação Isso sim, é ostentação Na pegada do negão Na pegada do negão Isso sim, é ostentação Viola Viola Olha a pegada do negão Olha a pegada do negão Da viola Falou coringa Que tala, que tala, que tala, que tala, vem, 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 se fora Zumbi 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 Viola 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 neles, se liga aí meu irmão É o Legaspo e o Suíde da Viola chegando pra você Vambora, vambora Juzuzum, blá blá blá, o povo comentou Chegou, chegou, a Viola chegou Vou correndo pra curtir, os meninos a seduzir Suíde gostoso, quero ver de novo O suco e balanço Então prega a titia, mamãe, a vovó Que a Viola é uma fome Falta o capacete que lava em pedrada Mede de pesada pra cima dele Viola nele Viola nele O meu som é do fogo, uma caim registrada Viola te presta na parede Viola nele Viola nele Mana, o seu de que lava em pedrada Mede de pesada, vá 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 Vai, 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 vai Viola nele Viola nele O meu som é do fogo, uma caim registrada Viola te presta na parede Viola nele Vambora Viola nele Olha, viola, 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 viola Viola nele, viola nele Viola nele Ponto o capacete que lava e pega a viola de peça na parede Viola nele Viola nele O mencionado pongo uma caimstra da viola de peça na parede Viola nele, viola nele Viola nele Ponto o capacete que lava e pedrada meu irmão Viola nele Liga as pães, suíme na viola Eu tenho um gatinho de estimação Quando sai da rua ele é a sensação Lá em casa ele é tratado como filho Bonito e cheiroso é o meu gatinho tico Eu tenho um gatinho de estimação Quando sai da rua ele é a sensação Lá em casa ele é tratado como filho Bonito e cheiroso é o meu gatinho tico Mas tem um defeito, não dá pra consertar O meu gatinho tico mia em qualquer lugar Pode ser no quarto, no banheiro ou na cozinha O meu gatinho mia toda hora e todo dia Te comia, te comia, te comia na cozinha Te comia, te comia, te comia na vizinha Te comia, te comia, te comia no sofá Te comia, te comia, meia em qualquer lugar Te comia, te comia, te comia na cozinha Te comia, te comia, te comia na vizinha Te comia, te comia, te comia no sofá Te comia, te comia, meia em qualquer lugar Eu tenho um gatinho de estimação Quando sai da rua ele é a sensação Lá em casa ele é tratado como filho Bonito e cheiroso é o meu gatinho tico Eu tenho um gatinho de estimação Quando sai da rua ele é a sensação Lá em casa ele é tratado como filho Bonito e cheiroso é o meu gatinho tico Mas tem um defeito, não dá pra consertar O meu gatinho tico mia em qualquer lugar Você no quarto, no banheiro ou na cozinha O meu gatinho tico mia toda hora e todo dia Te comia, te comia, te comia na vizinha Te comia, te comia, te comia na cozinha Te comia, te comia, te comia no sofá Te comia, te comia, meia em qualquer lugar Te comia, te comia Te comia na cozinha Te comia, te comia, te comia no sofá Te comia, te comia, meia em qualquer lugar Te comia, te comia, meia na cozinha Te comia, te comia, te comia na vizinha Te comia, te comia, ele meia no sofá Te comia, te comia, meia em qualquer lugar Música